Dona Adalina, vamos meu amor, vamos, vamos meu amor, vamos crianças, vamos, 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 anda, tem papá, não desce, ó, a mãe já vai colocar, vamos descer, vamos, isso, vamos descer, descendo, oi, 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 meu amor, vamos, gente, vamos, criança, ó, já saiu aqui, ó, a mãe chegou aqui, vamos, isso, ó, meu potoco lindo, amor de mamãe, oi, 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 vamos, vamos, ô, meu anjo, você veio pra cá, por quê? Não, gente, não assusta ele, não, ô, meu amor, peraí, assusta não, Ninguém vai bater em você, não Fica chegando aí, tá, né, dona Ararim? Onde você estava ontem? Meu pai do céu Onde esse casal Terribilmente brigão Estava ontem que não apareceu aqui Eu posso saber? Posso Então me conta, viu? É E aí, amor? Chegou cedinho? Chegou cedinho? Chegou cedinho? Estou colocando, gente Cadê todo mundo aqui? Hein? Cadê? Você vai esperar aqui? Aí, coloquei Ó Viu? Agora você vai pra cá E o resto daqui? Como é que fica? Está chegando, né? Então chega E aí? Bom dia, pessoal Bom sábado Dizem que amanhã tem chuva Hoje a noite já tem? Que bom, graças a Deus Vai ajudar bastante Mesmo que seja pouca Vai ajudar Tem assado tudo aqui Não todos, né? Está faltando muitos Mas muitos Porque isso aqui fica cheio, lotado Embaixo também Não cabe ninguém Então temos bem menos Bem menos números Mas se Deus quiser eles voltam Estão com medo do fogaréu Não é? As roupinhas estão aí E menor número também Mas estão Isso é bom E aí? E aí? E aí? E aí?